Fala meus amigos, Luiz Toledo, como vai? Beleza? Bom, hoje eu vou fazer um unboxingzinho desse pacotinho bacana que chegou aqui pra mim, eu tava em viagem, se recebi aqui hoje, né? Esse pacotinho aqui veio do grande amigo Rodrigo Rocha, lá da Noma de Recordes, pra quem não sabe, a Noma de Recordes é um selo mineiro, né? Mais precisamente da cidade de Cataguases, né? E um lance legal pra se comentar é que eu fiz um vídeo, na verdade eu fiz uma resenha aqui no canal da banda Heights of Passage, que é um dos álbuns do selo, né? Da Noma de Recordes, e o Lima, que é o idealizador da Heights of Passage, me disse que o responsável pelo selo lá da Noma estava querendo entrar em contato comigo e me pediu o meu contato, né? Eu passei o contato, de repente, quando o Rodrigo, né? O dono do selo, né? O nome de Records, entrou em contato comigo, eu bati o olho na foto do WhatsApp, falei, pô, conhece esse cara? E, né? Pra quem não sabe, eu fui baterista da banda Helton, né? Eu fui o último baterista da banda, né? Antes da banda encerrar as atividades, e o Rodrigo Rocha, ele foi um dos responsáveis por levar a Helton pra fazer um show lá em Cataguases, né? Em meados de 2008, 2009, se não me engano, né? E, né? Na hora que eu bati o olho na foto dele, eu falei, eu te conheço, claro. Aí, o que eu lembrei? Pô, o cara levou a gente pra tocar lá em Cataguases, o show foi do caralho, né? E, assim, tô citando isso só pra mostrar, né? Que o mundo é pequeno demais, né? Pra você ver, eu faço uma resenha aqui no canal, né? Um contato passa pra cá, um contato passa pra lá, e eu reencontro aí um brother, que a gente já teve contato, já até levou uma das bandas que eu toquei, né? Pra tocar lá na cidade dela. Bom, antes de mostrar o que que vem no pacotinho aqui, A Noma de Records é um dos selos, né? Responsável pelos lançamentos aqui no Brasil do Imperium Decadence. É uma excelente banda de black metal. E responsável também pelo lançamento dessas maravilhas aqui, Os três primeiros álbuns do Saor, né? Então, assim, é um selo que tem lançado aí muita coisa boa, né? Não só esses que eu tô mostrando aqui, que é os que eu tenho na coleção, Mas muito material foda. Inclusive, ele me falou que relançou o álbum da Helton. A Helton, pra quem não sabe, é uma banda, foi uma banda de heavy metal aqui de BH, né? O álbum era muito foda. Eu não gravei o álbum, né? Quando eu participei da banda, é... Eu não cheguei a gravar, eu só fiz shows, né? Mas vamos lá. Então, eu recomendo demais a Noma de Records. É só entrar em contato. Vou deixar na descrição aí do site. Na descrição do vídeo, o site do seu, pra vocês entrarem em contato, tá? Então, muito bem embalado. E o Rodrigo, ele me enviou... Os dois primeiros álbuns da banda... Uma banda chamada Thunderstorm. É uma banda lá de... Bergamo, na Itália. Uma banda de doom metal. E aí, bem embalado, né? São os álbuns da... Thunderstorm. O primeiro álbum é o Sad Symphony. Tá? Lançado pelo... Noma de Records, aqui. Então, esse aqui é o primeiro disco. Sad Symphony. Voltando a falar da bandas... É uma banda lá de Bergamo, Itália. É uma banda que teve o seu início aí em 1990. E esse aqui é o segundo álbum. É o Witch Hunter Tales. Também... Lançado pela Noma de Records. Bom... Rodrigão, vou ouvir todos os dois álbuns. E... Em breve eu vou fazer resenha aí dos dois discos. Né? Mostrar como que ficou o lançamento por dentro. Como que ficou o encarte. Né? E falar disco por disco. Desse lançamento aqui. Beleza? Então, é isso aí, galera. Foi apenas o unboxing aí do... A Grande Noma de Records. Os álbuns do Terror Storm. Thunderstorm. Perdão. Thunderstorm. Tá? E... Muito obrigado, Rodrigo. Em breve eu vou fazer a resenha e indico aí a todos... Entrar em contato com... A Grande Noma de Records. Beleza? Aquele abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!